Concernente a nossa caminhada, louvado seja Deus. Convidamos a todos para abrirmos as nossas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, vamos iniciar no versículo 1, é o versículo 13. E Deus diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manchar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que o exteria. E a pedra era Cristo. Mas Deus nos agradou da maior parte dele, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não comestemos as coisas más, como eles comestaram. Não vos bastais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme já é escrito, O povo atentou-se a comer e a beber, e levantou-se para forrar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram um dia, vinte e três meses. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruído. Ora, tudo isso lhe sobreveio, como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados nos últimos séculos. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que fodei. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Fizemos uma leitura importante que fala a respeito da situação do povo de Israel durante a sua caminhada pelo deserto. Olha, vou pedir, é isso que é o que eu estou aqui à frente Esses meninos vêm aqui Dizem, senhores Olha pra cá Isso, olha pra cá Isso Todos vêm pra cá, tá bom? Muito bem Louvado seja Deus E o apóstolo Paulo disse que o que Israel havia passado no deserto era como que ele figura E ele citou alguns exemplos daquilo que aconteceu com o povo de Israel com os israelitas que se nós não atentarmos para essas coisas Também aconteceria e acontece Também aconteceria e acontece Por que? Porque nós fomos o Israel espiritual do Deus Eu disse a irmão Pedro Paulo que ia devagarinho hoje, no Paz do Gato Bem devagarinho Para que os irmãos compreendam Aquilo que Deus está querendo trazer para nós hoje é dado Louvado seja Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito Deus fez algo importante Ele conduziu o povo de Israel pelo melhor caminho Nem sempre, irmãos O melhor caminho de Deus Nem sempre o melhor caminho de Deus Para alguns É o melhor caminho Mas Deus sabe trabalhar Louvado seja Deus Por que? Porque mesmo que o caminho pareça difícil Mesmo que o caminho Ele seja complicado Mesmo que esse caminho Ele seja longo Mas foi o caminho que Deus quis que o povo passasse E eu trago esta caminhada de Israel Que nós a encontramos no livro de Números Capítulo 33 Vamos abrir Números Capítulo 33 Leamos Do versículo 1 ao versículo 9 O irmão O irmão que não gosta de Bíblia Não deve nem abrir a Bíblia Porque a chuva de versículo que vai ser hoje colocada em nossas vidas Louvado seja Deus Quem vai ler Números capítulo 33 Versículo 1 ao 9 Estas pessoas louvadas Em dias da Páscoa saíram os filhos de Israel, por alto amor aos olhos de todos os egípcios. Enterrou os egípcios, porque é o Senhor que é feliz por eles, a todos os que morreram e a vez do Senhor executado os servidores de Deus. Partido, pois, os filhos de Israel em Ramassés adoraram-se em Supós e partiu muito forte a capaz de Cietã de escapar no fim do deserto. E partiu de Cietã e apontaram a Cietã e apontaram-se em Supós e apontaram-se diante de um inimigo. E partiu de Cietã e passaram pelo meio do mar ao deserto e apontaram-se de Cietã e apontaram-se em Vara. E partiu de Vara e disseram a Elim. E em Elim havia dois poços de Tiago e setenta Palmeiras e apontaram-se ali. Agora, por favor, então, Josué, me leia, por favor, versículos quarenta e oito e quarenta e nove, do mesmo capítulo trinta e três do João. E partiu dos poços de Asmaris e apontaram-se nas cantinas de Joa Vida, junto ao Jordão de Jair e Dó. E apontaram-se junto ao Jordão de Jair e Dó, até até o fim das cantinas de Joa Vida. Mas, meu irmão, por que tantos versículos do Páscoa Dado? Tão devagarinho. Nós encontramos nos versículos que nós temos acompanhado pela leitura, que nos acompanhavam, que o povo de Israel, deste capítulo trinta e três, versículo de Imanov, quarenta e oito e quarenta e nove, são mencionados lugares em que os israelitas mais se temoraram. Existiam umas razões principais pelo qual Deus conduziu o povo de Israel por estes lugares e também existiam razões fundamentais pelo que estes lugares foram citados. Primeira razão. A boa passagem que existia nos lugares, por que Israel, quando saiu do Egito, ele não saiu pobre, de maneira nenhuma, saiu rico, com grande fazenda, com grandes bens. Louvados seja Deus. E Deus traçou um caminho especial para que o povo de Israel fosse caminhando por ele. Os lugares que foram solicitados, que foram lindos pelo irmão, são os lugares de pastagens para os rebanhos dos israelitas. Louvados seja Deus. E por que foi solicitado, na verdade, foi solicitado também estes lugares? Porque o número do povo de Israel era grande, era enorme. Me veja aí, por favor, Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo 37. João Leve Teretim. . . . . . . Sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Fazendo um cálculo, aproximadamente, segundo o escritor, J.F. Teretim, ele disse que era aproximadamente cerca de 2 milhões e meio a 6 milhões de pessoas que saíram. Então não era um povo pequeno? Porque Deus não queria povo, de quantidade pequena, para morar na terra prometida. Louvado seja Deus! Aleluia! Porque a terra que o povo iria habitar, terra que manda leite e mel, uma terra consideravelmente grande, e essa terra que Deus prometera aos antepassados, ele ia confirmar a promessa. Mas para isso, Deus tinha que fazer coisas grandiosas, para que o povo soubesse, assim como disse Miriam, só o Senhor é Deus, louvado seja Deus. Aleluia! Então, alguém poderia, ao mesmo tempo, por exemplo, tirando a diferença de uma pessoa para Santa Rita, habitar em Bahia, habitar em Santa Rita, por causa do grande número de pessoas que existiam. Então foram ditas os lugares onde eles estavam habitando. porque várias vezes, por exemplo, eu passo por Bahia, mas acontece, aleluia, que o irmão José, que namora em Bahia, que está na mesma caminhada, não passa a ser Deus, vai também ficar nesse lugar, e eu não estou aqui, eu já estou em Santa Rita, sendo parte do mesmo povo. Tamanho número, a grande quantidade do povo que se deslocava. Vamos devagar. Mas, irmão, Israel tinha que alcançar a terra prometida, porque Deus havia de louvar o Senhor deles. Muito bem. Deus traçou o caminho, e no caminho que Deus traçou, Deus agora começou a tirar proveito daquilo que Ele fez. Aleluia! Glória a Jesus! E vamos analisar que o caminho que Deus traçou para o povo de Israel, o povo só alcançou na terra porque foi pelo caminho que Deus traçou. Por outro caminho, não tinha condições. Muitas dessas pessoas ficam indagando e até se reúne e perguntam, mas por que tanta rigidez na Assembleia de Deus? Mas por que tanta renúncia na Assembleia de Deus? por que é que o crente poder pode, por que é que o crente poder pode, mas não deve na Assembleia de Deus cortar o cabelo, usar uma saia indecente, ter isso aqui e fazer aquilo aqui? Por que? É porque é porque o caminho que Deus traça, não é o caminho que nós estamos traçando. Porque os líderes da Assembleia de Deus são tão radicais, tão quadrados, é porque eles tomam por uma Bíblia que também é radical e é quadrada, e o dia que irão se apresentar diante de um tribunal de Cristo numa cidade que é também quadrada, louvado seja Deus. Vamos devagarinho o pastor dado. Aleluia, glórias a Jesus. Vamos devagarinho. Aleluia. Era a propósito de Deus. Traçou o caminho e disse, é esse o caminho que eu quero que vocês amem. Louvado seja Deus. Se seguir por esse caminho, a bênção estará sob vocês. Se seguir por esse caminho, as infernidades serão, saladas. Se seguir por esse caminho, o caminho traçado por vens, as dificuldades serão supridas. Aleluia. E foi isso que Jesus, o Senhor Jesus, ele falou para a igreja, louvado seja Deus. Se nós estivermos no lugar que Jesus determinar, e se fizermos a sua vontade, as suas mãos, eles têm vida, eles já louvado seja Deus. Muito bem. Eu passo uma página assim aqui, porque eu não estou computando o livro, eu não vou ter algumas coisinhas aqui. Para nós, devagarinho, no pastor dado, chegarmos lá. Daqui para as sete horas, a gente termina o trabalho. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, e o 18. A exonada de Israel, a perifinação de Israel, no deserto, começa, louvado seja Deus. E o primeiro ponto importante, aleluia, que Deus determina para o povo de Israel, ele tinha que sair da terra do Egito, até o monte Sinal. Leia-nos Êxodo, capítulo 13, versículo 17, e o 18. E a profissão que quando o paraó deixou ele o povo, Deus não o levou para o caminho da terra dos filhos de Deus, que ele estava na fé. Porque Deus disse, para que com lindura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pedro do mar vermelho, dos filhos de Israel, da terra do Egito, armado, aéreo, 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 louvado seja Deus. Acompanhe, marquem. Mas, queridos irmãos, uma coisa importante, já que Deus escolhe o melhor caminho, Ele traça para o povo passar, tem que ser do Egito ao Sinai. Segundo a concepção humana, pelo caminho dos filisteiros, a rota era mais curta. E pelo deserto, a rota era mais longa, era mais demorada. Muito obrigado, era mais constatinho. Quem sabe que pela rota dos filisteiros, cerca de onze dias, aproximadamente, o povo chegava. Mas, pelo deserto, a coisa complicava. Mas, por que Deus traçou a caminhada de Israel pelo deserto? Por que? Por que? Pela rota dos filisteiros, Israel tinha conhecido a? A guerra. Israel tinha conhecido a guerra. Mas, Deus não queria que Israel conhecesse a guerra, não, irmão. Sabe o que era que Deus queria que Israel conhecesse? Me lê aí, por favor, Jerelias. Capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todo é das todas, e perverso, quem o conhecerá? Por favor, mais um versículo. Mateus, capítulo 23, versículo 25. 23, versículo 25, de Mateus. Mas, de nós, desciva-se, parecendo-se de povos, Jair. Por que? E faz o misterioso do povo, e do prato, vai ficar o outro, e castelo de rabina, e de imunidade. Então, baseando-se, Marcos, capítulo 7, versículo 21. Aqui nós teremos que ter a conclusão, por que foi de Deus, que este, o povo de Israel, fosse ter o deserto, e não ter o caminho dos cristãos. Por que no interior do coração do bom, está o sol, os pecadores, os anotérios, as construções, e os homicídios. Em Deus, capítulo 3, versículo 12. Deve os mãos que nunca haja em qualquer de vós, de coração mau, e se vieram para se afastar do meu peito. Segunda, a Pedro, capítulo 2, versículo 14. Mas, irmão, meu querido, Deus colocou o povo de Israel, para passar pelo deserto, porque pela testemunha do povo de Israel, conhecia a guerra, agora, pelo deserto de Israel, ele ia conhecer o seu próprio coração. louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas, por que é que Jesus não veio antes buscar a igreja? Por que é que tantas coisas estão acontecendo? E por que é que Deus está nos conduzindo, irmão, irmão, por esse deserto, por essa dificuldade, por esse plano, por essas coisas? É porque Deus está provando o teu coração. Aleluia! Nós temos que conhecer nosso próprio coração. Deus não quer que a igreja conheça a guerra, não. Deus quer que a igreja, em um sentido individual, cada crente, conheça o seu próprio coração. Aleluia! Porque Deus, ele prova o crente. Louvado seja Deus. Aleluia! O caminho do deserto, mais longo, mais cansativo, cheio de obstáculos, era um mistério caminhar pelo deserto, ninguém caminhava. Durante o dia, o sol calcidante a 50 graus, durante a noite descia a temperatura, a quase 20 graus. Após disseram, mas por que é isso? Por que? Porque Deus queria provar o coração dos judeus. Louvado seja Deus. Deus queria provar. Queria que o israelita conhecesse o seu próprio coração. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Era mais longa, mais demorada, humanamente mais difícil de se caminhar pelo deserto. Mas Deus sabe o que é melhor em nós. Deus sabe. E Deus tem propósito de caminhar a igreja pelo deserto. Deus tem propósito. Primeiro propósito. Aconteceu com o povo de Israel. E isso, aleluia, Paulo disse, que é como figura para nós. Louvado seja Deus. Primeiro propósito pelo qual Deus colocou Israel para caminhar pelo deserto. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 4. Capítulo 8, versículo 2, 3 e 4. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te enviou o deserto nesses 40 anos para te humilhar, para te humilhar, para te humilhar, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria de seus mandamentos ou não. E te humilhar e te deixou ter fome, e te sustentou com o mandato que tu não conhecesse, nem teus pais te conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que está na boca do Senhor viverá o homem. Tudo que ele é seu, prometido, prometido, nem te inscrito com o teu pé, e te sustentou com o teu pé, e te sustentou. Amém? Era o propósito de Deus, o primeiro propósito, impedir isso aqui, irmão, era impedir que Israel desanimasse diante de grandes provas, diante de grandes dificuldades, e retomasse ao Egito. Aleluia! Glória a Deus! E o exército é Deus que guiou vocês por este deserto, durante 40 anos, coisa nenhuma te faltou, o teu pé não inchou, não faltou, o sapato não se arrebentou. Aleluia! Não faltou alimentação, louvado seja Deus! Aleluia! Mas, irmão, tem muitos que ainda no deserto estão murmurando, por quê? Queriam conhecer a guerra, não conheçam o seu próprio coração, a caminhada é longa, é árdua, tem provação, tem dificuldade, mas, no final, a bênção é garantida, louvado seja Deus! Aleluia! Suponda! Aleluia! Suponde com perseverança! Aleluia! Primeiro propósito, impedir que Israel retornasse ao Egito, a caminhada pelo caminho dos filisteus, era coisa pouca, Israel, conhecia a guerra, talvez ali muitos morressem, e muitos naquele momento retornasse ao Egito, mas Deus disse, Deus falou, eu vou colocar ele em um deserto, vou transferir ele lá do Egito, para a terra de Emmanuel, pelo deserto. Ali ele vai conhecer o coração dele, aleluia, glória a Deus, conforme diz o profeta, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, louvado seja Deus! É do coração que procede, os maus pensamentos, as maus intenções, as coisas que estão acontecendo, muitas vezes, o ser humano estará ali, mas somente Deus, Ele, Deus sabe o que é que está acontecendo, lá no profundo do coração, E Deus disse que Israel passasse por esse propósito, aleluia, ser poupado no deserto, para não retornar ao Egito, no deserto é melhor, aleluia, no deserto é melhor, mesmo num sol calcicante, de 40 graus, mas tem uma nuvem, aleluia, louvado seja Deus! O deserto é melhor, Deus tem providência, no Egito, não existe nada, mas no deserto, com Deus, há coisa diferente! Segundo propósito Lemos Éxodo capítulo 13 Versículo 22 ao 24 22 ao 24 Capítulo 13 versículo 22 Vinte ao vinte noites Exatamente Assim partiu o suporte E acamparam-se a canto Para entrar no dia zero E o senhor ia diante dele Vivia numa coluna de nuvem Para os guiados no caminho E o senhor virou uma coluna de fogo Para os caminhar Para que a genial sem vivia Vivia noite Nunca tirou de diante da fácil Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Aleluia Segundo propósito Primeiro impedir que o povo Voltasse ao Egito Segundo Ele iria prover o povo Iria que ao povo Louvado seja Deus Aleluia O versículo 21 Diz que Deus iria diante Agora me lembro João capítulo 10 verso 4 Veja quem é que vai abriando Da igreja Louvado seja Deus João capítulo 10 verso 4 E quando tira para fora As suas ovelhas Vai abrir a vida dela E as ovelhas não sabem Porque conhecem a sua voz Louvado seja Deus Aleluia No deserto é melhor No deserto é melhor No deserto é melhor Amém Durante a noite no deserto Tem uma coluna e fogo Durante o dia no sol Tem uma nuvem Aleluia Para Israel Deus iria diante Louvado seja Deus E quando a igreja Aqui está o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que pede a igreja Como sumo pastor Que ama tua igreja Louvado seja Deus E aqui está as ovelhas Deste paixão Bendito seja Deus Porém No deserto acontece Coisas E existem homestásimos Aleluia E nós vamos observar Vira vida sagrada Que mesmo Pela proteção de Deus Existem homestáculos Glória a Jesus Porque Deus vai guiando o povo Deus vai com a sua forte bom Com a sua presença Guiando Mas na frente vão surgir homestáculos Se o povo de Israel Conhecesse a guerra Talvez quisessem resolver Os obstáculos De outras formas Mas como estava conhecendo O seu próprio coração Estava debaixo Da proteção De Deus Então a coisa Não era com o povo de Israel Era com Deus O primeiro obstáculo Que aconteceu Pela caminhada Do deserto Do Egito Ao Sinai Foi uma vermelha Está escrito No livro de Êxodo Capítulo 14 Leamos o versículo 1 E 2 Depois 9 ao 14 Então falou o Senhor A Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel Que voltem E que acampem diante De Eriote Entre Micton E o mar Diante De Baal Zephon Em frente dele Assentarei Assentarei Um campo junto E a Moisés E a Moisés Dizendo Que nos Nunca mais Louvado seja Deus Mas irmãos O Senhor Peregerá E vus Caraenhas Aleluia Mas por que Deus permitiu Oh irmão Que coisa interessante O povo saia lá Do Egito Para o deserto O Sinai Para o Sinai E no mesmo caminho Já Pude ser uma coisa Um obstáculo Um mar vermelho Pode acampar Aleluia Irmãos Como é que nós podemos Acampar Se o inimigo Vem atrás Como Como acampar Se o inimigo Vem atrás Aleluia Louvado seja Deus Mas o Senhor Determinou A sua mão É Sentida Está Quem foi A paravoldada Aleluia A ordem O Pão de Deus Acabe o povo Mas tem um mar De deserto E tem um inimigo Atrás Não se calcou No Moisés Diga ao povo Que acampe E não é hora De maçada Não É de acampar Manda o povo Acampar Aleluia Aleluia Porque foi Onde Deus Obregou o povo De Israel E derrubaram Longe Do exito Por que Primeiro A vista No poeste O povo Que conheceu O coração De ele Aleluia A confiar Não na sua Possibilidade Mas não na sua Força Na sua robustez Na sua Corbosura Ou no grande número O povo Tinha que confiar No Senhor Diz exercito Acampou E não se parece Que a gente Estou vendo Aleluia Uma nuvem Enorme De poeira Cumprindo De um lado Para outro E o povo Acampou A poeira De um lado Para outro Mas acampou Por que E acalma Mas acontece Que o povo Está dizendo Que o inimigo Acante o povo Susegue Susegue Aleluia Deus nos diz Que prepara Uma mesa No deserto Louvado Esteja mesmo Devagarinho A gente chega lá Glória a Jesus Por que Não seria tão fácil No mar Pegar o povo E passar pelo mar E deixar o vestido Para trás Foi o primeiro obstáculo Agora por que Despera o povo Acampar Aleluia É a felicinação É a nossa Perignação Porque é que No momento De mais angústia Da nossa vida Momento De dificuldade O momento Que nós olhamos Para um lado E para o outro E não encontramos A solução Mas eu disse Aquieta-se Aquieta-se Saber que eu sou Deus Aleluia Eu serei exaltado Entre as reações Eu serei exaltado Sobre a terra O Senhor Dos exércitos Está conosco E o Deus de Jacó É o nosso refúgio Aleluia Por que Dê-lhe aí Por favor João Capítulo 11 Versículo 6 Aleluia 11 e 6 Em João O filho foi Que ele estava Enferno E ficou ainda Dois dias No lugar Onde estava Muito obrigado Isso aconteceu Com Jesus Jesus não sabia Que lado está doendo Por que Foi que não se apressou Para curar lá Por que foi que Jesus não se apressou Para curar É irmãos É o caminho De Deus Viu Amém É a peregrinação Aleluia Será que Deus não tem Prazer em curar O ser humano Sim Mas por que Foi que Jesus demorou Dois dias Para curar A palavra Por que foi Não podia Mandar uma palavra Como ele mandou Por aquele homem Que disse que o Cervo dele Estava doente Manda só uma palavra E tudo será feito Por que foi que ele Mandou uma palavra Pelas irmãs Matem Maria Por que Por que foi que ele Demorou dois dias Da mesma forma Como Deus Mandou o povo Acampar Demorou-se ali Para operar Sabe por que Irmão Porque a glória Aleluia Se apogar O exército Em preto O mar vermelho Era bem maior Do que ele Voltou De Israel E fazesse Jeová Se eu disse Eu me glorificarei Em faraó Aleluia Glória a Deus Dois dias Vamos para a Bíblia Para a Bíblia Êxodo Capítulo 14 Vamos ler o versículo 21 Em diante Até o Até o fim de Eferro Então Moisés Estendeu a sua mão Sob o mar E o Senhor Fez retirar O mar por um Força e vento oriental Toda aquela noite E o mar Tornou-se em seco E as águas Foram partidas E os filhos De Israel Entraram pelo meio Do mar E as águas Lhe foram Como muro A sua direita E a sua esquerda E os egípcios Seguiram-nos E entraram Atrás deles Todos os cavalos De faraó Os seus carros E os seus cavaleiros Até ao meio Do mar E aconteceu Que na vigília Daquela manhã O Senhor Na coluna de fogo Aleluia Viu O campo Dos egípcios E alvorou O campo Dos egípcios E tirou-lhes As rodas Dos seus carros E fez-lhes andar Dificuosamente Então disseram A sua mão Foram-lhe com um muro A sua direita E a sua esquerda Assim o Senhor Salvou Israel Naquele dia Da mão dos egípcios Israel viu os egípcios Mortos Na praia do mar E viu Israel A grande mão Que é o Senhor Mostrara Aos egípcios E o Senhor 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 E em Moisés Seus servos Amém Agora Moisés Por favor João capítulo 11 Versículo 40 41 42 Até o 45 Veja bem João capítulo 11 Do 40 ao 45 Dizem Jesus Eu te entendo Que eu te creio E verás A glória de Deus E tiraram Pois a perda E Jesus Levantando os olhos Para o céu E te faz Graças a Deus Por mim Há vez Ouvido Eu pensei Que sempre Me homem Mas eu te entendo Por causa Da dúvida Que Deus Que está em redor Para que eu creio Que sumem E me acho Amém Irmão Seria simples Jesus curar Lázaro Mas Com relação A tirá-lo Da sepultura Era Um milagre menor Seria um milagre menor Na minha consequência No Santidão Concorda comigo Curar o enfermo É um grande milagre Mas É um milagre Considerado menor Do que ressuscitar um moço Concorda comigo? Não é verdade? Porque quem está vivo Está vivo Está doido Está vivo Curou Porque não é de vivo Mas acontece O que Chama Aleluia Glória Alguém Alguém Que está morto Para a vida A glória É minha Mano Abriu o mar Vermelho Passar o povo Por cima Do mar Vermelho Seria um milagre Maravilhoso Agora Abriu o mar Vermelho O povo Passar Bem chute Porque se passassem Com E depois O verso Passa para trás Se a terra Estivesse molhada Os inimigos Poderiam pensar Que era emboscada Terra molhada Então é emboscada Seria uma emboscada Deus se demorou Mandou o povo Acampar Porque a glória Seria bem maior Ele pude muito bem Na oração de Moisés De Paulo José O historiador judeu Escreveu Sobre a antiguidade Estudaica Aleluia Ele disse Que Moisés Na sua oração Ele disse Que Moisés Havia tendo a seguinte Expressão Senhor Eu sei Que tu és poderoso E que se você Isso pode Fazer-nos Voar por cima Deste mar Mas seria Um milagre Considerável Menor Era grande milagre O povo do Egito Com certeza Iria tornar Um atalho Muito grande Mas Ia alcançar Quando saiu Do outro lado Mas Deus não quis Isso não Deus quis Aleluia Glorificar O seu nome Louvado Senhor Deus Assim como Jesus Aleluia O seu nome Também foi glorificado Ele podia curar Mas demorou Quatro dias Dois dias Depois A quatro Minha Tava morto Já vai A verdade Eu já Cheguei a mal Aleluia Mas ele disse Que se você crer Você vai ver A glória de Deus Aleluia Conhece Conhece o seu coração Nesta tarde Está atravessando o deserto Aleluia Mais um inimigo Que vem A glória Você nunca Vai Vai A glória de Deus Deus vai abrir O mar vermelho É o primeiro obstáculo Ele vai abrir O mar vermelho Você vai passar A perigo Louvado Seja Deus Aleluia Não se preocupe Se Deus Diz Aleluia Aquietar E vista bem Que eu sou Deus Aleluia Se Deus Quando você Se aquietar Se acampar Não adianta Passar Uma perigo De meu lado Ou pegar Uma marcação Que ele vai passar Não Isso é coisa De homem É coisa Natural Do ser humano Aleluia Mas Deus Quer que você Se acampar Diante De um mar Deixar um inimigo Furioso Vem a tua Redagora Mas não Te preocupa O Senhor Belejará Por voa E cuja Na rei Dovado O Senhor Glória A Deus Glória A glória Foi bem maior A glória Foi bem maior Aleluia Da mesma forma O que aconteceu Com Jesus Tivesse procurado Lázaro Era mais um milagre Que ele tinha feito A respeito da cura Todo mundo já sabia Mas Lázaro morreu E quando ele chegou Que olhou Que viu aquela pedra Aquela roda Rocha Tampando Aquela caverna Do Lázaro Tinha sido colocado Isso agora Para entrar Na parte humana Tirai a pedra Não é como Alguém disse Que Marta Tirai a pedra Porque Marta Não tinha condição De tirar a pedra Nenhuma Nem ela Nem Maria Nem as duas Nem mais Tirai a pedra Ele disse que Tiraram a pedra Tiraram Foram muitas pessoas Que tiraram Empurrar a pedra E os Quem está naquela hora Que o Senhor Botaram ali Um vestido Vai estar A fé De Deus E vai sair E Jesus Lázaro Sai para fora Todo atado Segundo o processo De embaustar as pessoas E de colocar em atadura As pernas não ficavam juntas Eram atadas Separadas Há pessoas Que pregam No espécie E dizem que lá Vem flutuando Não Tenha calma Tenha calma A expressão De Jesus De desligar Deixai-o ir Significa que Ele tinha vindo Da tecultura Da coma De dentro Para fora Andando Deixai-o ir Desligai-o Deixai-o ir Aí o povo Começou a glorificar A glória foi maior Na ressurreição Do que na cura Porque não podia Não é uma coisa fácil Aleluia Glória a Jesus Aleluia Eu fui curado Por Jesus Também Eu fui curado Louvado seja Deus Aleluia Se Deus curasse A minha esposa No momento Que deu a tarde De reclame De nela Naquele momento Seria um milagre Mas Jesus permitiu Que ela passasse Oito dias Nos DTI Aleluia Saiu daqueles DTI Louvado seja Deus Qual quando Aleluia Eu cheguei Na situação Na aula Da irmã Teresinha Dirige Em uma época Há muitos anos Isso Há quase Dez anos Atrás Dez anos Ele era De meu garotinho Aleluia Quando eu cheguei Naquele lugar No hospital A enfermeira Disse Aleluia Se você esperar Na caminhada Na caminhada No deserto Muitas vezes Qualquer coisinha Nós queremos desistir Alguém começa a olhar Eu apontando O conjunto Eu não quero mais Fazer parte do conjunto Vou falar com a dirigente E quando alguma coisa Eu não quero mais saber Pega a mão Pega o cartão de mim Vou entregar ao pastor E não quero mais saber E quer desistir Por quê? Porque o deserto Está muito quente Eu não consigo A caminhada é terrível Mas fica quieto Pelo livramento Que Deus vai te dar Tu cega Aleluia Jesus Aleluia Por que é besteira? Aleluia Já quer deixar ele Graças a Deus Conheça o seu coração Aleluia Louvados peixes a Deus Conheça o seu coração No deserto Bendito esteja O nome de Deus Para toda a eternidade Conheça O segundo obstáculo Que Israel Conheceu na caminhada Que Zé Foram as águas Amargas De Mara E hoje nós temos Que passar Pelas águas Amargas De Mara Temos que passar Tem crente Que não quer passar Pelas águas Amargas De Mara Mas veja aí Por favor Livro de Êxodo capítulo 15 Versículo 23 ao 26 Então chegaram a Mara Mas não puderam beber as águas de Mara Porque era malha Por isso Chamou-se o seu nome Mara E o corpo O corpo da Moisés Que abenço Que abenço o seu nome Que abenço de beber Que abenço de beber E ele clamou A abençoa E o Senhor Mostrou-lhe um reio Que lançou as águas E as águas Que tornaram doces A livre deu Estatuto Em uma Odenação E a livre Muita Amém Estrela Verde Estrela 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 O povo Acampou E se foi do Egito Até o final Chegou o pé de Mara Louvado Seja Deus Parece não que O povo de Israel Havia se esquecido Do mar vermelho Que Deus havia aberto Parece que Havia se esquecido E que Os cadáveres Dos egípcios Apareceram Poiando na terra Lá Durante um No outro dia Na praia Parece que Havia se esquecido As maravilhas Era Deus Trovando Era o coração Queriam que ele conhecesse O coração deles E agora Não tem mais água Essa água está amarga Pois é O que é que Há temos de beber Cagou as provisões O que é que Há temos de beber Ao invés de Aumentar a fé Pela aventura Do mar Pela passagem Pelo meio Pela destruição Do exército Para o Ao invés Se glorificar Mais a Deus Parece que Na água De mara De mara Abateu sobre ele Uma dúvida Não quer ver De beber E agora Moisés Aí bateu a murmuração Começou agora A murmurar Um com o outro Começou agora A bater o Espírito De murmuração E quem é líder Paga por isso Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é O que 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 é Aleluia Lá no Egito Nós tínhamos Melhor bebida Moisés A água Ela colocou aqui Essa água Não está prestando Não Moisés Não tem preocupação Aleluia Se você se esqueceu Daquilo que Deu Na sua vida Então mais uma vez Aleluia Deus vai providenciar Porque o Deus Aleluia O Deus vai O Deus A providência Ainda está nesse lugar Louvado seja a Deus Aleluia Pega o leio Atira nas águas Agora prove a água É redor Está louvado A água está Sabia Está boa Aleluia Não murmure Glória a Jesus Aleluia Não murmure Louvado seja a Deus Aleluia Aleluia Não tenha dúvida Aquele que colocou O leio Nas águas Amargas De mara E atordomou Se está aqui Nesta tarde Aleluia Filhando a amargura Da tua vida O desfazer Aleluia Aquilo que você Muitas vezes É aquela Opressão Terrível E você fica Sem condições De fazer nada Para a obra de Deus Isso faz falta De leio verde Aleluia Mas nesta tarde O leio verde Ele vai Justificar A tua vida Espiritual Tu vai sair Deste lugar Glorificando Ao Deus Que tudo pode Não murmure Espere Somos imperfeitos Infiéis Mas nós temos Um que é perfeito Que é fiel Aleluia Que tudo pode Louvado seja Deus Que tudo faz acontecer Que manda E não é mandado Aleluia Que opera E ele não depende Louvado seja Deus De ordem de ninguém Porque ele ordena E não é ordenado Louvado seja Deus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Bendito esteja o nome do Senhor Meus queridos irmãos Aquilo que Deus Determinou Para o povo de Israel Passar O que encontramos Existe na caminhada Do Egito Até os sinais Lá do Sinai Do Sinai Até Cades Nós encontramos Que ficaram o povo Entre Elim E o Sinai Eles rejeitaram E murmuraram Várias vezes Contra Deus Mas era Deus Querendo que ele conhecesse O seu coração Louvado seja Deus Quando Deus Trocou Israel E que Israel Viu que as provisões Estavam Indo embora E que não tinha mais o que comer Aí Deus Abriu o bom tesouro E mandou E mandou o Maná Mas sabe o que foi Que os israelitas Fizeram com o Maná Me lê aí por favor Êxodo capítulo 15 Versículo 27 Então vieram a Elim E havia ali Doze fundes de água E setenta palmeiras E ali se acamparam Juntos das águas Fica acampado Viu Ali tem Maná Louvado seja Deus Medeia o capítulo 16 Versículo 1 E partidos de Elim Toda a congregação Dos filhos de Israel Veio ao deserto de Sim Que está entre Elim E Sinai Aos quinze dias Do mês segundo Depois que saíram Da terra do Egito Muito bem Do deserto de Sim Como ele falou aí O povo deixou O que? As águas Importantes Daquelas fontes Isso significa O ministério da graça Que em Elim Onde muitas pessoas Adquirem E depois Diante de doze fontes de águas E setenta palmeiras Oh coisa boa É um oásis no deserto Um oásis Mas acontece Que o povo rejeitou Isto aí Para ter submisso A lei Durante este período Deus providenciou Para o povo Se alimentar Uma comida Que hoje Nós estamos alimentando Nesta tarde O povo deixou as fontes Deixou as palmeiras Aleluia E foi ser submisso A lei Porém Antes de ser submisso A lei Deus providenciou Uma alimentação Para o povo Números Capítulo 21 Versículo 5 E o povo falou Nem água Nem água E a nossa alma Por que foi que eles chamaram De poupil Exo do capítulo 16 Versículo 3 16 16 e 13 E os filhos De Israel Disseram-lhe Quem dera Que nos morrêssemos Por mão do Senhor Na terra do Egito Quando estávamos Sentados Junto As palmeiras As panelas De carne Quando Comíamos Pão Até Fartar Porque Nos tem inspirado Para este deserto Por que Mataste De fome A toda esta multidão O povo Estava com saudade Da comida do Egito O povo De toda forma Queria Deus estava Provando o coração Queria que ele Conhecesse o coração Deus providenciou O maná Providenciou Aleluia A alimentação certa Eles disseram Esta comida É uma coisa Insignificante É fio Aleluia Nós temos saudade É dos lábios Do pepino Da cebola Da alimentação sabia Lá no Egito Mas irmão Rejeitar Maná É rejeitar A palavra de Deus Mas eu creio Que nessa tarde Aleluia Glória a Deus Nessa pegue de ação Que a igreja Está no deserto Eu tenho certeza Que nós Nunca iremos Ser fastio Dessa palavra Poderosa Porque essa Palavra É o pão Que Deus Mandou Para alimentar As mudidões Louvadas O seu Cadê Aleluia Mas tem gente Que não está Satisfeita Não, não, não De maneira Nenhuma Eu não estou Satisfeito De maneira Nenhuma Aleluia Por que? Eu não quero Conversa mais Com esse Maná Não Eu quero Um negócio Diferente Eu vou Agora Me envolver Com Show Evangélico Eu quero Uma coisa Diferente Por que? Não Porque lá É diferente Agora Quero me envolver Com vigília Que tem Nos instante Por que? Lá É diferente Mas permaneçamos Com o Maná Do céu Isso é pastinho É pastinho espiritual O povo está deixando O pão O pão de Deus A alimentação A palavra E está se envolvendo Com ele novamente E está em Trânsito E mudando Deus quer que você conheça Nessa tarde O seu coração A condição Que entre nós Não existe uma Mas que entre Deus E nós Existe uma condição Poderosa Por que? Porque ele é Senhor Ele é o Ele é o dono Ele é quem opera Ele é quem faz Ele é quem executa Ele é quem determina Ele é quem cura É quem batiza É quem faz tudo É quem suple Aleluia É quem opera Na tua Na minha E nas nossas vidas Louvado seja Deus Glória a Deus A dependência Não é minha Nem é sua É inteiramente de Deus Não rejeita Aleluia A alimentação Não rejeita Glória a Deus Aleluia Por que? Olha só o tema Olha só o tema Porque a sua mão Está em teirita Aquilo que ele Determinou Ele vai cumprir Louvado seja Deus Mas a caminhada É árdua Eu sei que é árdua Aleluia Mas aquilo que ele Determinou Ele vai cumprir Sabe por que? Porque ele é Poderoso Ele disse Jeremias O que vem Ele disse Senhor eu vejo A palavra de amendoeira Ele disse Viste bem Jeremias Porque eu vejo Sobre a minha palavra Para cumprir Já que eu disse Que vou fazer Jeremias Aleluia Eu estou Dada a responsabilidade De cumprir Com a palavra Que disse Que ia fazer E se ele disse Que vai fazer Ainda nesta tarde Antes De terminar o trabalho Deus vai fazer Porque quem é fiel É ele que prometeu O guardo seja Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Conheça o seu coração Nesta tarde Conheça os nossos corações Irmão Se essa festa Dependesse Unicamente da nossa idade Deus não tinha operado Mas como a nossa idade Aleluia Sinto o corpo E ficou de paz Tudo pede aquele Que é tudo pode Aleluia Quando a nossa idade Não quis aparecer Mas Deus apareceu Porque Deus não pede Na simplicidade Não faz o que ele tem Aleluia Eu sei que é que Aleluia Mas eu disse Não é porque alguém Me disse não Mas eu sei que houve barreira Aleluia Eu me saco Alguém disse Muda a terra Muda não Muda Muda não Muda a terra Porquê Porque a mal do Senhor Está excedida Aleluia Aleluia Quem é o diabo Que vai me dar bem Louvado seja Deus Aleluia Aleluia É a mão dele Que está excedida Aleluia Está adiando o seu povo Estar abençoando Tem batizado com o Espírito Santo Aleluia Eu creio que ele vai batizar com o Espírito Santo Louvado seja Deus Para isso ele me aliu Essa grande multidão Porque ele ainda tem pão vivo Ele ainda tem o homem Aleluia 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 está escrito lá no livro de números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é o homem para quem minta, e Deus não é o homem para quem se arrebenta, porventura, diria ele, não faria, falaria, não confiraria, aquilo que Deus faz, ele está fazendo, vai fazer, continua fazendo, por quê? Porque Deus tem várias formas de operar, aleluia, quando a voz vai destruir o tema, é isso aí, as 14 e 27, estava ali, o Edito foi na Síria, e será que...